Preso mais de 10 vezes pela polícia militar, o criminoso considerado perigoso e foragido por tráfico de drogas foi recapturado pela Força Tática do 7º Batalhão. Através de informações compartilhadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar com a Força Tática do 7º Batalhão, nós recebemos notícia que eles estavam em uma festa de som automotivo e com grande fluxo de tráfico de drogas ali no local. A equipe da Força Tática deslocou para o local e ao chegar, esse indivíduo tentou empreender fuga, sendo alcançado logo em seguida e quando foi qualificado, identificamos ele como esse criminoso já com longa, extensa ficha criminal e que estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O Serviço de Inteligência teve acesso a imagens de circuito de segurança de uma distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia, local em que o preso atirou contra rivais de uma facção concorrente. Quem que era o alvo lá na distribuidora? Era um grupo de rapazes que estavam lá. Por que vocês iam atirar neles lá? Porque nós é da facção civil e eles eram do ADS. Segundo a polícia, ele seria o autor de pelo menos duas chacinas. O faccionado contou que a sua função dentro da organização criminosa era disciplinar os membros que desrespeitassem as regras e rivais que tivessem algo pendente. Ele exerce uma função ali denominada disciplina. Justamente tem essa função de disciplinar os desafetos, aqueles criminosos, também de organizações criminosas rivais e até do próprio facção, quando comete algo que é considerado errado por eles ali, ele tem essa função. Função que ele executou em um dos crimes cometidos no ano passado. Com ficha criminal extensa, agora ele volta para a cadeia. Extremamente perigoso com a vasta ficha criminal, né? Já responde por vários homicídios, por roubo, por tráfico. E mesmo assim, como a gente viu nos vídeos, ele tira onda ao ser preso, né? Acha aquilo ali natural. Para ele é comum o tipo de atitude dele. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil, né? Onde vai responder pelos seus crimes. Ele já está condenado pelo crime de tráfico de drogas. Então, provavelmente, agora vai ficar pelo menos um tempinho recluso e fora da sociedade, né?